Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, pra quem não me conhece, me chamo Fabrícia, aqui do canal do YouTube, Fabrícia. Fique à vontade, seja muito bem-vindo. Aproveita aí pra compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Indica duas pessoas aí, eu tenho certeza que você consegue. Isso é fácil, é rápido, é gratuito, você não gasta nada, você só precisa dar uma clicada e compartilhar. Por quê? Isso ajuda o canal a crescer, gente. Isso me motiva a trazer novos vídeos aqui pra vocês. E hoje eu venho trazer pra vocês, venho falar pra vocês sobre o pezinho calcador que ele simula você fazer o acabamento na sua costura na orveloque, tá bom? Então, você que não tem orveloque, só tem sua máquina doméstica e não conhece, eu apresento pra vocês esse pezinho calcador, tá? Que simula. Ele é muito prático, muito fácil de usar. Eu vou tá ensinando vocês aqui, eu acho que a luz apagada fica melhor. Então, eu vou tá ensinando vocês aqui como utilizar o pezinho calcador na sua máquina doméstica, na sua máquina simples, tá bom? Então, vem comigo, continua aqui, deixa a sua curtida e vamos ver. Então, nós temos aqui a nossa máquina doméstica, o pezinho calcador que eu estou utilizando é este pezinho aqui de silicone. Então, aproximando aqui, tá vendo? Nosso pezinho de silicone, eu vou tirar o meu pezinho de silicone, pronto, levantei a alavanquinha que tem aqui atrás, olha, empurrei ela, meu pezinho saiu, minha máquina já está com a linha aqui, tá? A linha em cima tem linha embaixo também, não sei o que que ela não tá aqui, deixa eu puxar a agulha, tá aqui, tá? Tá? As duas linhas em cima e embaixo. Você vai vir com o seu pezinho, vai encaixar aqui, né? É muito simples, muito fácil. Você vai pegar e vai passar a sua linha aqui, ó, tem uma abertura que dá pra você passar. Trouxe, veio tudo pra trás, tá bom? Então, deixa eu girar aqui um pouquinho pra que você possa ver assim de frente. Vamos ver de frente como é que é? Então, aqui. A ver se acender fica melhor pra você. Então, tirei aqui, tirar o pezinho de novo. Ó, tirei. Agora, encaixo aqui, ó, nesse vãozinho aqui, aonde tem aqui, ó, uma barrinha. Você vai colocar aqui, abaixou a alavanca, encaixou o seu pezinho. Pega as suas duas linhas, passa lá pra trás e pronto. E a gente vai fazer aqui um pouquinho esse trabalho com esse pezinho, esse zigue-zague, tá bom? Pra vocês verem como é que vai ficar. Eu já passei até uma costura reta aqui, nesta blusa, ó. Eu quero diminuir aqui esta blusa e quero fazer. Então, já fiz uma costurinha, já marquei com alfinete e já fiz uma costurinha reta. Agora, eu vou refilar aqui, eu vou cortar aqui, ó. Vou colocar aqui de lado, só um minutinho pra vocês poderem entender melhor. Porque eu vou cortar aqui, tá bom? E vou passar aqui pra vocês... Pronto. Tirei aqui, olha, o excesso, tá bom? E agora eu vou passar aqui, pra vocês poderem ver, vou virar a câmera novamente, vou abaixar aqui, vou colocar meu pano aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui. ó, linha pra cá, pezinho aqui, ele tem um ganchinho aqui, olha, que aí você coloca aqui na altura da onde eu já passei a costura com a linha e aí a gente vai vir. Lembrando que a sua máquina tem que tá aqui, ó, no ponto zigue-zague, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ela tem que vir pro zigue-zague, ela não pode continuar no reto, tá bom? Porque senão você vai quebrar a sua agulha. Então, coloquei aqui num zigue-zague mais aberto, tá bom? Estamos no ponto 4, não, vou deixar no ponto 5, tá bom? E aí... vamos começar aqui, ó. Só tô girando aqui um pouquinho. Pronto, 5. Vamos baixar e vamos fazer aqui, ó, nossa costura, tá bom? Devagarzinho, sem pressa. Pronto, eu já mostro pra vocês aí como ficou nosso trabalho. Pronto, aqui pessoal, tá pronto, olha. Olha, nosso acabamento, simulando nossa orveloque, olha. Feitinho, olha que bonito que ficou. Perfeito. Agora você pode tirar os alfinetes. Então, a dica de hoje é essa, pezinho calcador, tá? Que simula o ponto da orveloque com acabamento, tá bom? Com acabamento igual o da máquina da orveloque, na sua máquina doméstica. Então, se você gostou dessa dica, deixa a sua curtida, seu comentário, tá bom? Deixa uma mensagem aí pra mim, pra poder me motivar a trazer novos vídeos pra você, tá bom? Beijinho, tchau, tchau. Até a próxima. Fiquem com Deus, se inscrevam no canal e compartilhem. Tchau, tchau. Tchau.